Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Jesus, quando escurecer, tu fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. O pecado vem para mim e responde-se a minha cruz, tu precisas de Jesus. Pra obter perdão, pra dar salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme e sereia, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Pecado vem para mim e explandecer na cruz, tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito feras, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Pecado vem para mim e explandecer na cruz, tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em seu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante ao tribunal, ante ao tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Esplandecer na cruz, tu precisas de Jesus. Tu precisas de Jesus.